Agora sim, está no trem-bala. É, voltei. Ô Miguel, Miguel, a gente teve um probleminha técnico aqui pra soltar aí a sonora do Voivoda. Aí, Vitor, você me avisa que a gente já chama o Voivoda, tá? Mas, ô Miguel, eu acredito que você ainda ia complementar sobre as informações do Fortaleza. E eu queria já até te perguntar o seguinte, hoje, na programação do Fortaleza, tem coletiva do Pedro Augusto, mas hoje também já vai ser treino de apronto, né? Aquele último ajuste do Voivoda pro jogo de amanhã. Fortaleza que enfrenta o Vasco, o Vasco que vem de uma derrota daquelas. Tá mordido, né? Perdeu de 4x0 pro Criciúma, tá em crise. Ramon Dias foi mandado embora e o Vasco vem dessa forma pra enfrentar o Fortaleza. Passe adiante. É verdade, Lucas Mota. Tivemos dois treinamentos. Lembrando que o Fortaleza jogou domingo à noite na Arena Castelão contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Teve treinamento segunda-feira à tarde e hoje, 17 horas no PC, no Céias, que é o Centro de Excelência Alcini Santos, o último treino de apronto para o jogo de amanhã. Lembrando que o jogo amanhã pela Copa do Brasil, diante do Vasco, será às 19 horas. Antes do treino de hoje, como você bem frisou, tem Pedro Augusto dando entrevista coletiva. O Vasco da Gama, que ainda não definiu o seu novo treinador. E hoje, os muros lá de São Januário amanheceram com pinchações. Muitos lá nos muros lá de São Januário. O Fortaleza, para esse jogo, não vai poder contar, na minha ótica, com cinco jogadores. Dudu, Kaleb, Tomás Cardona e Kosevich. Esses quatro estão no DM. Surpresas se jogarem amanhã. E, no caso, Renato Kaiser, não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou essa competição pelo Criciúma. Passe adiante. Boa, Miguel. Ô, Jota, conexão com a Estação Piscina.